Olá, estamos aqui com mais um programa Diálogos. Eu sou a Sabrina Durigon Marques, sou professora universitária e estou aqui com o professor Nelson Sauli Júnior, doutor em Direito Urbanístico, professor da PUC São Paulo, coordenador do Instituto Polis e também do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Professor Nelson, com relação ao direito à cidade, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre essa evolução. Desde a Constituição de 88, a gente tem o capítulo da política urbana, que foi uma luta dos movimentos sociais para a inclusão desse capítulo na Constituição e, posteriormente, a gente teve também, após muitos anos, a garantia do Estatuto da Cidade e, ao mesmo tempo, a gente tem esses direitos positivados e, por outro lado, as manifestações de 2013, que, em princípio, eram manifestações que lutavam pela questão do transporte público, da tarifa de ônibus e, por fim, muitas análises, como da professora Emina Maricato, por exemplo, foram de que se tratavam de manifestações pelo direito à cidade, pela questão urbana. Como que se dá essa relação do direito positivado com um direito que está posto para a luta, que é uma reivindicação dos movimentos sociais? Como que a gente teve avanço nesse período? Como que se deu isso? Bom, eu acho que, por uma perspectiva de pensar o direito urbanístico que está na Constituição de 88 e tem toda uma base construída do que vem a ser esse direito urbanístico associado com uma política urbana e uma plataforma social e política que foi apresentada no período de elaboração da Constituição, que foi o movimento de reforma urbana, tem algumas associações importantes. Primeiro que essa plataforma que foi apresentada nesse período já trazia essa concepção de que lutas sociais que eram travadas nas cidades pela melhoria do transporte, pela melhoria das condições de vida dos moradores dos bairros da periferia, pela urbanização das favelas, pela solução dos conflitos fundiários existentes, tanto nas áreas privadas e áreas públicas, e principalmente uma vontade, um desejo de ter participação mais efetiva nas decisões e no processo de uma democracia no país, gerou essa plataforma da reforma urbana, aonde a base e o eixo dessa plataforma foi o campo dos direitos humanos, só que trazendo uma concepção de um direito que foi sendo construído não apenas por setores tradicionais, vamos dizer assim, juristas, pessoas mais da academia, e não somente técnicos, mas também trazido por grupos e movimentos sociais. Foi uma simbiose importante para pensar o que significaria esses direitos urbanos, e isso gerou uma possibilidade de termos hoje um direito urbanístico que ainda está em construção, em desenvolvimento, mas apontando para perspectivas muito associadas com o que é o direito achado na rua, porque, na verdade, as bases desse direito urbanístico, do direito à cidade, foi muito fruto de uma tradução, uma da leitura dessas lutas sociais. Um exemplo que eu posso dar é um instituto que é da posse, que é um instituto que está no nosso Código Civil de 1916, que vem da discussão do... ...do significado da posse, por uma perspectiva de uma posse social, principalmente associado com a questão da moradia. Então, em institutos tradicionais, como o uso do capião, que vem desde o direito romano, nós trouxemos uma outra leitura para a proteção da moradia, das populações mais carentes, mais necessitadas, que vivem nas favelas, nos assentamentos formais, como a forma de constituir um direito coletivo dessa população, com o direito de tanto proteção da moradia e melhorar suas condições de vida. Nós quebramos o regime dos bens públicos, com essa leitura, quando se admite que quem estiver na posse de áreas públicas para fins de moradia tem o seu direito subjetivo de até pleitear no judiciário esse direito. E com aquela concepção tradicional dos bens públicos indisponíveis, intocáveis, muitas vezes até com uma concepção muito privatista, traz uma outra conceituação, uma outra refundação de como pensar os bens públicos, não só para a questão da moradia, mas hoje também a própria refundação que está tendo com relação à questão dos espaços públicos, como você colocou, para as expressões e manifestações, manifestações culturais, manifestações políticas, que é uma recuperação do espaço público, que está muito associado com essa visão do direito à cidade, que é o direito de usar, de ocupar os espaços urbanos para fins dos interesses sociais e dos interesses da coletividade. Aproveitando, Nelson, que você tocou nessa questão da posse, a gente tem a função social prevista na Constituição, tem os instrumentos que garantem seu cumprimento, então, edificação compulsória, o IPTU progressivo, a desapropriação sanção, e uma pesquisa recente da professora Rosana Adenaldi pela UFABC, em parceria com a ASAL no Ministério da Justiça, retratou que a maioria dos municípios brasileiros mal conseguiu implementar isso de fato. Alguns municípios chegaram ao IPTU progressivo, muitos com dificuldade mesmo para saber como seriam cobrados, dificuldade para notificar, e nenhum deles teria chegado até a fase de desapropriação sanção, apesar de não ser um instrumento novo. Recentemente, na própria discussão da aprovação do novo Código de Processo Civil, também essa questão voltou à tona, com essa dificuldade para inserir esse instrumento, como se já se fosse um instrumento ultrapassado, quando, na verdade, a gente mal conseguiu implementar os mecanismos para a sua garantia, né? Então, eu fico pensando, né, como que a gente efetiva, né, adiante dessas dificuldades, essa função social da propriedade, em comparação com a questão da posse, que é um debate novo que vem sendo feito, né? Se a regularização pela posse é mais ou menos importante que a regularização pela propriedade, a gente basta garantir o direito à posse ou ele é mais, ele não dá a segurança que a propriedade dá, né? Como que se dá essa relação? Ou então só a população de alta renda pode ter o direito de propriedade e a população de baixa renda só a posse, né, que seria mais inseguro. Como que você vê isso? Bom, eu acho que, numa perspectiva de pensar uma visão crítica do próprio direito, e do direito urbanístico, desde a sua construção, né, no nosso período aí da Constituição, acho que tem claramente aí dois linhas de pensamento e de interpretação sobre esses elementos essenciais, né, de uma política urbana, do próprio direito urbanístico, sobre a questão da função social da propriedade. Numa perspectiva, vamos dizer, uma postura crítica, né, no pensamento crítico e até transgressor é da efetividade e da alta aplicabilidade de instrumentos que estão dentro do nosso sistema para viabilizar, né, o cumprimento dessa função social da propriedade e, por sua vez, da função social da cidade, onde entra a questão da posse muito clara, né, a posse social. E outra linha, que foi o embate que nós temos e continuamos tendo, é de que essas políticas, esses instrumentos que estão disponíveis, estão estabelecidos, não são auto-aplicáveis. E, enquanto tiver, né, um pensamento que não seja inovador e crítico de que é possível a auto-aplicação desses instrumentos, né, porque a Constituição delegou para ter uma lei federal, que é o Estatuto da Cidade, depois delegou para um plano diretor, depois delegou para uma lei municipal para aplicar esses instrumentos, né, depois provavelmente para um decreto para ir realmente enxergar os instrumentos. Enfim, né, foi colocando um monte de obstáculos para uma efetividade, né, com relação a que, de fato, na cidade, as funções essenciais referentes aí aos interesses dos habitantes se concretizem. Então, numa perspectiva de um pensamento crítico e até transgressor, nós temos contribuído para que essa interpretação, né, seja refundada, né, no sentido de que os instrumentos existentes são passíveis de serem auto-aplicados e a eliminação, né, desses obstáculos existentes, né, desde uma perspectiva de, a partir do momento que se identifique que não está tendo numa cidade, uma perspectiva de um cumprimento de uma função social, né, aqueles movimentos e aqueles grupos sociais possam, né, estar ocupando esses espaços, né, e dando efetividade concreta para aqueles espaços de uma função social, não só para moradia hoje, não só no Brasil, mas em outras cidades do mundo. Muitos desses espaços, né, que estão abandonados, prédios, edifícios ou até espaços públicos, estão sendo usados principalmente para fins culturais, né, artísticos, né, com uma outra perspectiva de uso da ocupação do espaço da cidade, né. Eu vejo dessa maneira, porque é uma questão de contribuir, né, por perspectiva de um pensamento crítico, para o fortalecimento dos habitantes, dos grupos, das organizações da sociedade, que estão com mais ações diretas e que possam ter esse instrumental na defesa das suas ações, usando o direito, né, e até buscando constituir teses junto ao judiciário, né, eu vejo dessa maneira. É interessante isso que você coloca, como a lei sendo, na verdade, utilizada como um empecilho para a efetivação do direito, né, quando, na verdade, o que a gente aprende na universidade é que a lei é um instrumento para garantia, né, não para a gente conseguir, não para ser utilizado como forma de dificultar esse acesso, né. Exatamente, até porque, acho que numa perspectiva de um ensino crítico e associado ao direito achado na rua, é a construção de teses e de pensamentos, né, que os obstáculos existentes dentro de um ordenamento jurídico, né, possam ter sido considerados ilegais e legítimos, buscando desde os princípios e das normas internacionais de direitos humanos, né, e até os próprios princípios fundadores do Estado Democrático de Direito, né, e é um código civil, como você estava mencionando, que impede o direito de defesa, né, o contraditório, né, para as populações que estão nessa situação da posse e desses conflitos fundiários urbanos, né, onde o judiciário praticamente não ouve, né, não garante dizer defesa, claramente contraria essas normas de direitos humanos básicas, né, o direito à contraditória, ampla defesa e essas garantias que são mínimas, né, dentro de um Estado Democrático de Direito. Pensando, né, sobre essa perspectiva da resistência, né, e fazendo o link também com a questão do direito à cidade, o direito achado na rua, a gente tem diversas iniciativas do coletivo Direito Achado na Rua, buscando garantir o direito à moradia, né, então, é um dos exemplos, acho que talvez o mais emblemático, porque até o professor Zé Geraldo, né, coordenador do Direito Achado na Rua, atuou em defesa da população, foi a Vila Telebrasília, né, que está aqui em Brasília desde o início da construção da cidade e conseguiu resistir, até hoje, né, esse ano faz 50 anos, numa área nobre, né, da região. Então, lutando pelo direito à moradia e até hoje conseguindo resistir e fazer com que os sucessores consigam morar lá também, né. E a gente vê que isso não é uma realidade, né, que o direito à moradia está previsto também na Constituição, a gente tem diversas legislações trazendo essa previsão, efetivação da previsão, e, no entanto, a gente não tem essa, a gente vê que isso não é uma realidade, que a maior parte das cidades faz com que a valorização dos grandes centros onde tem infraestrutura e serviços públicos faz com que a população de baixa renda seja obrigada, né, por falta de opções, a morar nas áreas mais periféricas e sem infraestrutura e gastando grande parte do seu tempo e do seu salário com transporte, né. Como que a gente pode transformar, unificar essa luta pelo direito à moradia e tentar mudar um pouco essa realidade das cidades? Então, essa questão da associação do direito à moradia com o direito à cidade significa nós compreendermos o direito à cidade como um direito das atuais e futuras gerações de terem o direito de usar, ocupar, produzir cidades inclusivas, democráticas, justas, e tendo uma noção de que essa cidade é um bem comum. A partir do momento que você tem essa noção de que a cidade é um bem comum, você traz aquela noção, por exemplo, da proteção de cidades dentro do campo dos culturais, né. A cidade como uma cidade histórica, uma cidade que tem um patrimônio cultural, que você vai ter uma proteção daquela cidade como um bem jurídico. Então, essas áreas que estão, como você colocou, né, já ocupadas, consolidadas, né, mais do que ser apenas uma área que tenha uso protegido, se a gente trabalhar com esse conceito de bem comum, elas podem se transformar também numa perspectiva de um bem jurídico protegido, como um bem social, né, dentro da perspectiva dos bens ambientais, dos bens culturais. Eu acho que essa é uma contribuição que nós temos que fazer, né, nessas leituras mais inovadoras e buscando dar efetividade, né, para esses direitos. E eu vejo que é dessa maneira que a gente pode estar contribuindo dentro de um pensamento crítico. E Nelson, só para finalizar, que o nosso tempo está acabando, eu queria te perguntar sobre a questão da participação, né. A gente tem previsto no Estatuto da Cidade, então, as conferências públicas, as audiências, os debates, os conselhos, e a gente vê muita judicialização dessas demandas, ou porque o espaço formal de participação não foi cumprido, ou porque ele foi cumprido, mas foi meramente formal, né. Não foi considerado um espaço deliberativo, as associações, as organizações, a sociedade civil envolvida naquele determinado local, né, na área que vai ser, que vai sofrer alguma intervenção, não foi ouvida. Esses instrumentos, né, que estão previstos, eles já sofreram esgotamento, está na hora da gente repensar em novos instrumentos, ou o que precisa mudar, de fato, é a forma do Estado, né, conduzir esses instrumentos, a efetivação deles? Bom, se a gente for verificar quais os instrumentos que foram defendidos de participação popular na Constituição, três instrumentos que estão lá no artigo 14 da soberania popular são os menos usados, que é a iniciativa popular, o referendo e o plebiscito, que são justamente instrumentos que dão uma maior, vamos dizer assim, empoderamento para a população. O empoderamento para apresentar num patamar igual a um chefe do executivo, do legislativo, propostas de leis ou projetos estruturantes para uma cidade, por exemplo. O referendo ou o plebiscito que possa, que, por exemplo, você tem um plano diretor que vai ser aprovado no município, né, que passou pela Câmara, mas para ter uma legitimidade, até se tem instrumentos voltados para a promoção de uma reforma urbana, ele tem mais força política, se ele tem um respaldo popular. E esses instrumentos são justamente aqueles que há uma resistência muito grande de serem até regulamentados, até hoje, e serem utilizados. Então, eu vejo que há uma experiência dos instrumentos, vamos dizer assim, eu chamaria de baixa, né, efetividade de participação, e aqueles que dariam maior empoderamento de participação, nós ainda nem experimentamos e vivenciamos de forma adequada. E eu acho que isso está associado com uma perspectiva de fortalecimento dos instrumentos da democracia direta de participação, que é um elo-chave para pensar todas as questões das cidades, uma perspectiva de cidades democráticas e cidades cidadãs, né, e sem discriminação, sem preconceito, e de empoderamento dos habitantes. Então, eu vejo que ainda nós temos que evoluir para realmente aplicar esses instrumentos aí nos processos de tomada de decisões estratégicas nas cidades. E para finalizar, então, Nelson, você vai ser um dos representantes do Brasil na conferência da ONU no Habitat no Equador em outubro. Como foi esse processo aqui no Brasil e o que a gente está levando para apresentar? Bom, com relação ao Habitat 3, acho que o Brasil está levando justamente dois componentes. Um, são as experiências que já existem nos municípios com relação à direita à cidade. Há uma necessidade de demonstrar o que significa implementar o direito à cidade, que vai desde ter, por exemplo, políticas de urbanização e regularização das áreas ocupadas por população e baixa renda, políticas que estejam voltadas hoje ao reconhecimento de direitos de imigrantes e de refugiados com o acolhimento do poder público como ocorre hoje em São Paulo. A perspectiva de ter instâncias de participação com eleições, como existem algumas cidades que criam esses espaços, como, por exemplo, os orçamentos participativos. no Brasil existem experiências bem concretas nos municípios de como pode-se estar desenvolvendo esse direito à cidade e das lutas sociais. Também aqui no Brasil você tem muitas organizações de movimentos sociais que estão na efetividade do direito à cidade através das suas lutas sociais. A outra é a concepção do direito à cidade. Então, a gente tem contribuído muito de trazer essa noção que está sendo um processo bem difícil do direito humano coletivo. Tradicionalmente, no campo dos direitos humanos mesmo das Nações Unidas é muito difícil esse entendimento de direitos coletivos. Então, essa é uma questão chave de trazer essa visão de o direito à cidade ser o direito dos habitantes e que as responsabilidades são tanto do poder público mas também gera um empoderamento dos cidadãos para efetivar esse direito que é justamente aquela ideia de uso de ocupação e de produção das cidades dos habitantes como sujeitos estratégicos para pensar o desenvolvimento das cidades. Então, dessas duas formas que a gente está trabalhando e é claro que existem resistências de pensar em novos direitos alguns países como Estados Unidos não admite que se discutam novos direitos nesse processo do Habitat III só que há uma agenda para 20 anos então nós temos que é o momento agora do direito à cidade se transformar em uma questão central para uma agenda para as cidades para os próximos 20 anos e é dessa maneira que a gente está trabalhando e são os desafios para essa conferência. Então, obrigada professor Nelson esse foi mais um programa Diálogos da UNBTV obrigada por assistir e continuem com a gente.